A melhor coisa que eu comprei foi esse item, a gente pode, não, 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 eu acho que ele tá quebrado Eu ia dizer que a gente pode escalar as coisas, assim, funcionou, vai, vai, vamos, vamos subir Ah, foi por pouco, mas esse item funciona, deixa eu tentar subir esse paredão, vai, nossa Eu voei muito, mas muito alto, mas muito alto, olha pra isso Vai, escala, vamos, vamos, ai, foi por pouco Eu estou aprendendo a escalar árvores ainda, colunas retas como essa eu já aprendi Olha que legal, consigo subir nas skins de todos os nossos amigos Até mesmo o Duduzinho aqui, dá pra escalar todo mundo Prontinho Uhul, nossa, nossa o trampolim, olha o trampolim Uhul, não, 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 preciso sair dessa água, está muito frio Eu quero que vocês comentem se aonde vocês moram está bastante frio Ou está fazendo calor, porque aonde eu moro está muito, mas muito frio Nossa, olha isso, eu consigo subir em qualquer lugar basicamente Basicamente em qualquer lugar Ai, não, 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 eu não posso vir aqui Agora que eu lembrei, eu fiquei sabendo que teve uma invasão hacker no condomínio aqui E roubaram tudo no banco, eu fiquei sabendo que destravaram, conseguiram hackear as portas e destravaram Assim todas as portas dos cofres de segurança do banco ficaram abertas E eu acho que a guarda falou pra gente não se aproximar nem mesmo do banco Porque senão eles podem pegar nossos dados E também pode querer fazer alguma coisa Mas eu não sei, porque eu fui ali e não aconteceu nada Nossa, olha isso, olha pra isso Eu estou ficando bom nisso daqui Eu estou ficando bom nisso daqui Nossa Eu quero de novo esse pulo Eu quero de novo É o bom que a gente vai aprendendo os lugares que tem nesse mundo Pra gente balançar e ficar cada vez mais alto Andando cada vez melhor Vamos subir pra cá Aqui, agora eu preciso subir ali Não, é difícil Ali vai ser difícil Vai, é por causa desse bloco Não, não dá Vai, consegui Ha Não foi tão difícil assim Eu preciso ir ali, ó Vai, vamos jogar ali E... Ah, não Não funcionou agora Funcionou só aquela hora ali Ah, mas foi divertido demais Esse salto Uhul, uhul Tu, 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 tu Nossa, olha pra isso Uhul Será que eu consigo subir aqui em cima Ah, vai Vamos Vamos Consegui Ha Não Olha o que eu fiz Eu consegui subir E Varei Tá Não Uhul Consegui Hum Então, agora Como eu estava dizendo É, está acontecendo Alguns ataques Hackers Pelo nosso mundo E é bom a gente se proteger O que eu vou fazer aqui Deixa eu ver Primeira coisa é reformar nossa geladeira Que estava quebrada Agora ela está mais ou menos Vou pegar um pouco de alimento Hum, mais um Esse tanto está bom Eu acho que eu vou também Me equipar Cada vez mais Aqui Hum, deixa eu ver Eu vou pegar um pouco mais de dinheiro Mais comida Mais carrinhos de emergência também E eu preciso proteger o nosso mundo Mas eu não sei nem como que vamos fazer isso Porque a única coisa que eu tenho É uma espada de diamante gigante E também O que eu vou precisar Eu acho que seria Hum, eu estava pensando em câmeras de segurança Mas como? Eles conseguem hackear facilmente uma câmera de segurança Então não vai adiantar de nada Eu acho mesmo Que a gente precisava Ah, eu não sei Eu não sei o que eu faço Porque eu não posso usar Nem a internet aqui de casa Porque senão eles podem ter todos os meus dados E agora? E agora? E agora? Eu só tenho uma espada Para me proteger Hum, não, 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 não O que eu faço? O que eu faço? Eu vou ficar Balançando Não, não, não posso brincar É momento sério Eu preciso me proteger Será que tem alguém em casa? Será que é o Mano Pink? O Rafael? Alguém está em casa? Eu não sei Vamos verificar Eu vou pedir ajuda Para algum dos nossos amigos aqui Do condomínio Mano Pink Ah, o Mano Pink nunca está em casa Ele está sempre saindo Ele só volta para casa para dormir Mas dormir ninguém vai vir aqui Quando ele estiver dormindo Não, não, não E agora? Eu não sei Eu não sei Eu sinceramente Não sei Quem possa estar aqui no nosso condomínio Mas que os hackers estão por aqui Isso Eu sei Não Era o que faltava agora Um tornado Um tornado no nosso mundo Tudo menos isso Tudo menos Um super tornado Agora não é hora Já teve vários tornados aqui no nosso mundo Já chegaram a destruir Várias coisas Inclusive a nossa casa Mas então O que será que aconteceu nesse banco? Será que foi um ataque mesmo? Ou é alguém tentando fazer alguma coisa escondido? Eu vou espiar um pouquinho Hum... Deixa eu ver Não, parece que não tem nada Não, parece que não tem nada As câmeras de segurança do banco Será que eles vão vir? Espera Ah, eu vou sair daqui Eu vou sair daqui Vou sair Sério Eu não vou ficar aqui não Eu não vou ficar aqui não Eu acho que nenhum dos nossos amigos Estão em casa nesse momento Então eu acho que é bom A gente sair o mais rápido possível Desse lugar Voltar pra casa Porque lá em casa Eu sei que é um lugar seguro Mas aqui perto do banco Não é um lugar tão seguro assim Então pessoal O que eu vou fazer aqui agora É voltar pra nossa casa E eu acho que eu vou ficar assistindo TV Ou simplesmente fazendo alguma coisa Eu vou ficar protegendo a casa É isso que eu vou fazer Qualquer um que tentar invadir a nossa casa Eu irei derrotar Eu realmente não sei Na verdade eu tive uma ideia Eu vou vir aqui em cima E pegar os nossos itens secretos Eu vou ter que pegar Vou encantar aqui a minha espada E também eu tenho as maçãs de proteção Assim eu posso ficar super forte E proteger tudo Aqui no nosso condomínio Pelo menos na nossa casa né Será que tem O que é isso? O que é aquilo? Vocês viram? Eu acho que tem um grupo ali embaixo Olha Eles tem aqui uma máscara Eu acho que são os hackers São! É isso mesmo! É os hackers Tem vários! Não, não, não Olá! Olá! Não, não, ele já tá vindo Ele já tá vindo aqui Ai! Ele é forte Ele é forte Não, não Sai daqui Sai daqui Sai daqui Você não vai me atacar Nunca Nossa, ele é forte Ele vai sim Ele já entrou até na minha casa Ele invadiu Ele invadiu tudo Vai Vamos atacar um por um Vem 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 Cobre ele Cobre ele Nossa, tá difícil Eu preciso derrotar Preciso derrotar pelo menos esse Vai ser impossível Ele é muito forte Não Cadê ele? Vai Pra onde ele foi? Pra onde ele foi? Ele desapareceu Que estranho Que estranho Aonde é? Que esse hacker foi? Ele simplesmente sumiu daqui Não, não, não Ué? Eu acho que eu derrotei ele Não, eu atraí dois ao mesmo tempo Não Sai daqui Eu vou ter que atacar eles aqui mesmo Não, eu não posso cair lá pra baixo Senão vai vir mais atacar eu Não! Eu desci Era tudo que eu não poderia fazer Olha o tanto Tem quatro vir agora Até eu derrotar um por um Vai demorar Muito Sai Sai daqui Não, não Eu vou levar os hackers Na casa dos meus amigos também Isso vai ser Muito ruim Muito ruim Ó, um já tá voltando Um desistiu Eu não sei porquê Mas Ele desistiu Não! Preciso comer Preciso comer Preciso comer Aqui Pronto Vem Vai demorar Mas eu vou derrotar vocês Eu vou conseguir Proteger A nossa casa Agora Não, não, não Vem aqui Vocês não podem ficar fazendo isso Não, não Eles querem me atacar o tempo todo Eu vou tentar mandar eles pra água Será que eu consigo? Vem pra água Vem pra água Vem Agora sim Agora sim Agora sim Fica na água Eu acho que na água Eles são mais devagar Eu consigo atacar eles Uhul Muito bom Muito bom Vem Vai vir Não Eu não posso cair Eu não posso cair Nossa Eles são impossíveis É impossível derrotar todos Eles tem vida infinita Que que é isso? Ah Tá impossível Não Vem aqui agora Vem aqui Eu acho que a água É o ponto fraco deles Derrotei um O que que foi isso? Eu consegui Consegui derrotar um Vem Vou derrotar esse Ah Ele tá impossível É imortal esses hackers Mas eu já derrotei um Então Quer dizer Que tem como Vai Derrotei mais um Ha Funcionou Tá funcionando Tá funcionando Vai Vai Vem Ele não vai sair dessa piscina nunca Ele não vai sair Dessa piscina É nunca Eu vou mandar ele pra borda Agora só tem um Derrotei também Eu nem acredito Tá funcionando Tá funcionando Estou conseguindo derrotar Estou conseguindo derrotar eles Vamos 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 Vai Preciso Chegar rápido Olha Tem mais um aqui Sai daqui Você não vai me derrotar nunca Ah Ele vai sim Porque ele é forte Mas eu sou mais Eu tenho uma armadura de diamante Super invencível Não Aqui Tá difícil Esse daqui Ele é mais forte Eu vou ficar aqui no cantinho Assim ele não me manda pra longe Eu acho que eu descobri o segredo Vai Combei ele Consegui Consegui dar muito ataque Nossa Ficar no cantinho é melhor Tem quantos? Tem mais cinco Eu já derrotei cinco Vai Vem mais dois Vem mais dois Eu vou atrair eles ali Aqui Aqui já dá Aqui já é o suficiente Vem Assim eu consigo derrotar muito fácil Olha pra isso Não Mas com dois já fica mais complicado Não 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 Talvez aqui Vai Ah Com dois não tem como ficar no cantinho Vai Vai Sai daqui Agora Vocês não vão conseguir Derrotar A casa Loper e Rafael A nossa casa é de diamante Ah Minha vida Mas ele vai derrotar eu Isso sim Não 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 Tira esse gancho Tira o gancho Tá difícil demais esses dois Eles são mais fortes Vou comer maçã Agora vem Agora vem Comi a maçã encantada Comi a maçã encantada Nossa Nossa Olha eu não consigo chegar perto Que isso Vem Vem Não 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 consigo chegar perto deles Derrotei mais um Como fica fácil Um só fica fácil Vem aqui Agora você vai ver Você não consegue Me atacar pra longe O problema é quando eles se juntam Vai Consegui mais um Eu acho que falta Falta dois ou três só Vamos Vamos Pessoal Estamos quase Conseguimos derrotar O ataque hacker Vem atrás só um Atrás só um Pronto Vem aqui Vem aqui Já levou uma Já levou uma Já levou uma Aqui é muito mais fácil Vai eu vou derrotar esse Sem deixar ele me atacar muito Sai Sai Nossa ele tá me atacando bastante Eles não são parecem muito fortes O problema é que eles atacam E mandam a gente pra longe Vem Eu tenho aqui as traições Só um Lembre-se disso Não Como que os dois me viram Não tinha como Aqui Vai 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 Agora sim Tomei distância Pode vir Pode vir Pode vir Você vai ver O que que é bom agora E O mundo e Lopper de Rafael Vai ficar Salvo Porque Eu estou Protegendo Nossa Que combo Que combo foi esse Um combo de muito crítico Vários danos Vai Não Derrotei Uhul Será que eu consigo Combar esse daqui Mas não dá Quando ele já vem me atacando Assim fica difícil Eu vou vir aqui Comer uma maçã E agora vai começar Vai 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 Uhul Foi quase Não 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 Eu preciso ficar num cantinho Aqui Consegui Nossa olha pra isso Tá funcionando Esse é o último Já está de dia Já está na hora de você Se mandar daqui Será que ele vai no fogo Vem 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 aqui Vem aqui Não Não Ele não vai Ah ele é muito forte Olha eu não consigo nem relar Nele Eu acho que esse é o último Por isso que ele é mais forte Não Eu achei que minha espada tinha quebrado O que foi isso Eu acho que ele hackeou até minha espada Como Derrotei Derrotei Todos os hackers Do mundo Loppers e Rafael E agora sim Os nossos diamantes E o banco central Está salvo Tchau 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 Tchau.